Bom dia para você, Elivaldo Barbosa. Olá, Nájela. Bom dia. Bom dia para você que nos acompanha nesta quarta-feira. Bom, Elivaldo Barbosa, a TV Cidade Verde realizou ontem o primeiro debate entre os candidatos ao governo do Piauí. Assessores e apoiadores se mobilizaram desde cedo, inclusive com emoção e adrenalina também. É verdade, foi um debate em grande estilo, não poderia ser diferente porque abriu a campanha eleitoral em todo o país e aqui no Piauí com essa repercussão impressionante. Foi impressionante também a repercussão do debate da TV Cidade Verde, não só na audiência durante a transmissão do debate, como também a repercussão nas plataformas digitais, nas redes sociais, grande repercussão que foi além das fronteiras, eu diria, além dos limites territoriais do Estado do Piauí pelos recursos tecnológicos empregados na transmissão desse importantíssimo evento. Os nove candidatos presentes debateram lá, defenderam seus pontos de vista com momentos de tensão, de embate mais duro, outros assim com mais a menos. O fato é que ele cumpriu plenamente os objetivos de mostrar ao eleitor o que pensam sobre os mais diferentes temas. A infraestrutura, a educação, a situação do desenvolvimento econômico, saúde, o tema também bastante debatido. E o momento, eu diria, Nájila, mais quente do embate, que foi exatamente aquele momento que o Joel se conduziu, o debate do candidato pergunta para candidato, tema livre. Aí realmente o debate, naturalmente, ele conseguiu ter um aquecimento maior envolvendo os postulantes, a principal cadeira do Palácio de Carnac. Vamos acompanhar, então, como foi os bastidores? A TV Cidade Verde saiu na frente e realizou o primeiro debate na disputa pelo governo do Estado. O evento mobilizou assessores, lideranças e apoiadores dos nove candidatos que disputam o governo. Para que o piauiense possa fazer a escolha do seu candidato, daquele que vai lhe representar e votar no dia 2 de outubro, naquele que melhor sair, melhor apresentar propostas hoje aqui no debate. Começa de fato de direito a campanha 2022 e a TV Cidade Verde inaugura essa campanha com esse debate, meio-dia, com certeza um debate revelador. Debatendo com os demais candidatos de outros partidos e vamos estar apresentando as nossas ideias de luta em defesa da classe trabalhadora. É uma oportunidade isonômica, onde todos terão praticamente um espaço igualitário, de um êxito, até por conta da circunstância que nós estamos vivendo no Estado. Desde cedo, os apoiadores aguardavam o início do evento político em frente ao auditório Maria Amélia Tágera. Cada candidato teve direito a levar 12 convidados, entre assessores e apoiadores. E o auditório ficou repleto de convidados que acompanharam ansiosos o desenrolar do debate. O debate sempre é um momento importante de uma campanha, porque reúne os candidatos, que naturalmente vão demonstrar para a população a sua experiência, o que fizeram. Sempre prometem o paraíso durante as campanhas eleitorais para a classe trabalhadora, mas depois eles entregam mesmo aos trabalhadores, é uma caverna do dragão. Uma oportunidade especial para debater propostas sobre o futuro do Piauí, assim que a gente espera que seja a lógica, a tônica desse debate. Então, realmente, nós estamos muito felizes. Para que o piauiense possa conhecer as opções que tem para governar o Estado do Piauí, dentre esses, escolher quem mais lhe representa com projetos e propostas voltadas, de fato, para o desenvolvimento do Estado. Que a gente possa debater os reais problemas e o papel da sociedade na solução desses problemas, porque sabemos que a eleição é só um passo para a gente garantir a democracia. O diretor de jornalismo da TV Cidade Verde avalia o impacto do debate no início do processo eleitoral. Esse é um momento importante, onde os candidatos podem apresentar as suas propostas, discutir as suas ideias, e a TV Cidade Verde ajuda no cumprimento desse papel, de fazer com que os eleitores do Estado do Piauí possam conhecer cada vez mais as propostas. E não há momento melhor do que num confronto de ideias, num confronto de opiniões, na apresentação de propostas, como num debate como esse da TV Cidade Verde. Elivaldo, você que também acompanhou de perto, alguns candidatos mais tranquilos, outros nem tanto, como é que estava o clima? O que é natural, né? Todo o debate, o momento de aquela ansiedade que antecipa ali os momentos do início ali. Quando começa, isso aí, muitas vezes, eu gosto muito de futebol, é como uma partida de futebol num jogo decisivo. Às vezes ali o atleta fica preocupado, tenso, mas quando a bola começa a rolar, tranquilo, aí vai conduzir da forma como a estratégia que definiu é posta em ação. O fato é que o debate, ele é como uma convenção. Numa convenção, uma vez, uma liderança política me disse, olha, a convenção é boa por isso, porque ninguém perde. É difícil você encontrar um perdedor num debate. Por quê? Porque cada um tem uma estratégia e procura executar aquela estratégia. Ou seja, é tocar de lado, é procurar não enfrentar de forma muito ácida o adversário ou não. Às vezes até essa é a estratégia, é de enfrentar duramente aquele que ele considera o principal adversário ou adversária. Então, é tudo dentro do que o candidato, os assessores definem. Até no momento dos intervalos aí, como a Lídia mostrou na reportagem, foram bastidores bastante atuantes, porque estavam ali sempre orientando os candidatos, às vezes até reagindo além das regras, mas muito bem corrigido pelo mediador, Joelson Jordani, mas foi assim um debate que cumpriu bem o papel de abertura, em grande estilo, de uma campanha eleitoral, Nájila. Bom, nós mostramos agora uma matéria, né, relatando ali como foi os bastidores. E agora sim, nós vamos ver de fato como foi o primeiro encontro, o debate entre os candidatos que disputam aí a cadeira principal no Palácio de Karnak. Vamos acompanhar. Na abertura oficial da disputa pelo voto, nove candidatos ao governo do Estado, frente a frente, no primeiro debate da campanha. A TV Cidade Verde, mais uma vez, cumpre a sua tradição, na transição, na cobertura das eleições. Nesse dia especial, de 16 de agosto, realiza o primeiro debate com os candidatos ao governo do Estado do Piauí. E o primeiro tema anunciado pelo mediador, Joelson Jordani, desenvolvimento econômico. Silvio Mendes, do União Brasil, pergunta. Ravena Castro, do PMN, responde. Na sequência, o candidato coronel Diego Melo, do PL, foi questionado sobre educação. Atacou o governo do Estado. Defendeu o presidente Bolsonaro. O candidato Rafael Fonteles, do PT, começou o debate respondendo perguntas sobre saúde, feita por Jesse Lima, do PSC. Rafael defendeu investimentos, mas admitiu dificuldades. Segurança pública foi o tema seguinte. Dividiu Rafael Fonteles e Geraldo Carvalho, do PSTU. A primeira rodada do debate teve continuidade com o tema emprego e renda. No centro do cenário, Geraldo Carvalho e Lourdes Melo, do PCO. Saneamento básico foi a etapa seguinte. Debateram o tema Lourdes Melo e Madalena Nunes, do PSOL. Aqui, a situação das estradas ocupou o centro do debate. Foi questionado o candidato Gustavo Henrique, do Patriota. E no encerramento do primeiro bloco, Silvio Mendes respondeu perguntas sobre gestão pública. No segundo bloco, o debate aqueceu. Pela regra, o candidato escolhe o adversário. E o tema é livre. Aí não poderia ser diferente. Silvio Mendes, do União Brasil, e Rafael Fonteles, do PT, foram os mais questionados e procurados. Ora Silvio Mendes, ora Rafael Fonteles. Até o confronto direto. Os dois, frente a frente. Na abertura da campanha eleitoral, os candidatos avaliam o primeiro encontro de um embate democrático. Agradecer à TV Cidade Verde pela oportunidade. No primeiro dia de campanha eleitoral, temos um debate para discutir o futuro do Piauí. Acho que é bom. Sempre alguém grava, compara, olha para a boca, porque escuta e porque vê. Importantíssimo o debate. Nesse momento que agora oficialmente somos candidatos, cada um levando sua proposta. Eu mostrando a diferença da esquerda para quem defende Deus, pátria, família e liberdade. É importante para que o piauiense, ele valdo, possa conhecer quem são os candidatos, as opções que tem para governar o Piauí a partir de 2023, avaliar propostas e projetos que mais atendam de fato a necessidade do piauí e de todos os piauiense. O debate é sempre muito importante. É uma eleição que os partidos pequenos não têm participação. O debate na TV Cidade Verde reafirmou posições administrativas e políticas. Acho que a ideia central é construir um Piauí socialista com democracia operária e popular. A gente precisa reencantar a política, porque o que a gente está assistindo no dia a dia, muitas vezes as pessoas querem se afastar da política. E nós temos exatamente esse papel nesse momento das eleições. Foi um momento em que nós colocamos boa parte do que nós vamos trazer, do que nós trazemos no plano de governo, para melhorar a vida dos nossos irmãos piauienses. Uma campanha serena, altivez e focada, principalmente nas propostas. Na mediação jurídica da OAB, mais reconhecimento ao papel da TV Cidade Verde na cobertura eleitoral. O grupo Cidade Verde já tem tradição em debates e coberturas jornalísticas desde 1986. E nós aqui representando a Ordem dos Advogados do Brasil estamos muito felizes por participar desse momento tão importante para a democracia do nosso querido Estado do Piauí. Agradecemos a presença de todos os candidatos que participaram desse debate, os nove candidatos que entram na disputa. Agradecemos a sua audiência que acompanhou pela TV Cidade Verde, pelo YouTube. Todos os detalhes, aliás, e vídeos você acompanha no cidadeverde.com. Basta acessar. Bom, Elivaldo, praticamente todas as falas ali dos candidatos demonstraram um clima tranquilo, de harmonia, de serenidade. Foi apenas o primeiro debate, inclusive TV Cidade Verde saindo na frente. É possível que esse clima mude mais à frente? Olha, o clima de dever cumprido, Nájila, porque cada um, cada candidato, cada candidata buscou exatamente executar a estratégia previamente determinada. Por exemplo, os candidatos da esquerda, mais à esquerda, bateram muito forte no presidente Bolsonaro, ou seja, nacionalizam o pleito, vinculando a disputa local com a disputa presidencial, com a corrida presidencial. O momento de um embate mais direto em relação às maiores coligações, uma liderada por Rafael Fonteles, a outra por Silvio Mendes. Houve um momento do encontro dos dois com questionamentos, com questionamentos até contundentes. E, claro, quem corre por fora apostando até mesmo na corrente bolsonarista no estado do Piauí. É o caso do coronel Diego Melo, que assume com todas as letras, com todo o entusiasmo, as realizações do governo federal e traz para si a responsabilidade de ser o palanque do presidente Bolsonaro no debate político e ideológico nesta eleição estadual. Elivaldo Barbosa, hoje o eleitor, ele dá realmente a atenção que merece um momento como esse, essa troca de ideias? Começa, Nájila, veja só, por que que há uma diferença acentuada entre pré-campanha e campanha? Não na intensidade do que foi a pré-campanha, porque os partidos, os políticos investiram muito nessa fase. Mas é uma fase em que o político, ele provoca muito o eleitor mostrando propostas, viabilizar os seus projetos. Agora não, é o eleitor que começa a incluir na sua agenda o processo eleitoral. Começa a ter o interesse maior para definir a sua opção de voto, seja candidatos da oposição ou da situação. Então, daqui para frente, as pesquisas, por exemplo, elas terão uma precisão maior em relação à real intenção de voto do eleitor. E o debate, ele cumpre um papel fundamental, indispensável na contribuição para o eleitor definir em quem vai votar no pleito de 2 de outubro. Ok, Elivaldo Barbosa, você volta no próximo bloco com o ponto de vista, correto? Assim, vamos destacar a posse do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral.